Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. E Santos. E Santos. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo. Orehuela. E acabou com a história do ataque, Felipe Jonathan, aí a saída foi boa, chegou a bola lá no meio de campo. Caiu Jorge. Lançamento foi feito. Prendeu belo drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Orehuela. Faz a abertura do lado direito. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Fica com espaço. Foi boa a bola, hein? Bateu para o gol. Ô, louco. Nessa jogada, o jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo está vindo correndo para cá. Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol e nem sempre ele sabe onde ele está. Perdeu a bola. Usou a habilidade, tocou boa a bola. Mais uma bola para frente. Caiu Jorge. Olha para a área. Alisson. Gabriel. Bola esticada. Orehuela. Faz a bola esticada. Já abriu lá na direita. Fica com o arremesso lateral. Lua. Alisson. Caique. Toca a bola na direita. Fazendo o lançamento do lado direito. E aí na base do lançamento. Gingou bem. Foi para o fundo. Bateu para o gol. E o goleiro pega. E aí busca no meio. Faz o lançamento longo. Marinho. Ouve o vacilo. Orehuela. 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 Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tenta puxar contra-ataque. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Gingou bem. Gingou bem. Gingou bem. Foi para o fundo. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Faz a abertura do lado direito. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Olha que boa a troca de passes. Foi boa a bola. Ficou de fazer gol perigosamente. Teve a chance do gol. Teve a chance do gol. Sabe que foi uma grande chance. É uma chance real. Real, real, real. Felipe Jonathan. Quinze minutos no relógio. Bom, a torcida está cantando. A torcida está empolgada. A torcida imagina que com o seu canto forte pode inspirar um pouco mais os dois times. Alisson. Outra bola lançada. A ideia é boa. A execução também. A posição de impedimento foi marcada. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. O goleiro tem pressa. Ok. Que é o Orejuela. Pode até riscar o chute. Mandar a bola para longe. Orejuela. Dá para bater no gol. Viu e abre para ele. Opa. O Orejuela. Tem até espaço para cruzar. Bateu para o gol. O Orejuela. Cobra curtinho. Olha para a área. Faz o cruzamento para a área. Toque de cabeça. Espetáculo de defesa do goleiro. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Felipe Jonathan. Se mandam agora pelo lado esquerdo. Foi para cima da marcação. Chegou. Cabeça de chão. Para o gol. 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 Gol do Santos. Gol do Santos. Aquela preocupação vira alegria e comemoração. Vai na base do lançamento. Alisson. Felipe Jonathan. tenta a jogada pela esquerda. Faz o cruzamento para a área. Orejuela. busca no meio. Faz o lançamento longo. Mais uma bola para a frente. Gabriela. Pará. Resolveu virar o jogo. Felipe Jonathan. Ele dominou. Foi para cima da marcação. Bom cruzamento. Bateu para o gol. Olha ele aí. Foi buscar e meteu a mão direita na bola. O goleiro. Bola foi boa. Pará. O lançamento feito. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Quase 31 minutos do primeiro tempo. Toca a bola na direita. Faz a bola esticada. Olha que boa bola. Olha. Gabriel. Gabriel. Para. 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 Alisson. Tenta a jogada pela esquerda. Manda a bola para longe. Alisson. Saiu. Vai ganhar o arremesso lateral. Deu bem o bote. Conseguiu tomar a bola. Já abriu lá na direita. Jingo. Olhou para a área. Pará. Rolou para quem vem de trás. Pará. Limpou. Dá até para riscar o chute. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Olha que boa troca de passes. Vai começar tudo outra vez. No campo de defesa. Alisson. 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 Outra bola lançada. Faz abertura Agora apertou e tocou a bola pra fora Caio Jorge Acho que o Gil está dando só arremesso lateral Chegou perigosamente Gol 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 do Santos Mandou pra rede E aí E aí Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar Deixar o time bem junto A hora que o adversário consegue escapar Você fica sujeito a um contra-ataque Mais uma bola esticada Toca a bola na direita Lua Felipe Jonathan Kaique Fazendo o lançamento do lado direito Vai e faz o corte Bola esticada E o árbitro Apita o fim da primeira etapa Bola em jogo Começa o segundo tempo Kaique Lua Vai para a movimentação do lado esquerdo Vai se mexendo Vai buscando espaço Tem que encarar a marcação Ameaçou Bateu para o gol Oreguela Aí já não conseguiu Botar velocidade E o erro de novo Kaique Lua Felipe Jonathan Bola esticada A abertura não foi boa Nada boa Faz a abertura do lado direito Felipe Jonathan Faz a bola esticada Mas não está fácil para sair jogando não Felipe Jonathan Voltou para fazer o corte Lua Oreguela Usou habilidade Tocou boa bola Já abriu lá na direita Quase conseguiu Cabecear para o gol Passou perto Cobra curtinho Esse costume para dentro A abertura é boa Em posição legal Ele recebe A bola viaja com perigo Oreguela Abri Bem na esquerda Tenta a jogada pela esquerda Vai para a jogada De fundo Dá para bater no gol Viu E abre para ele Fez um lançamento ali Para a briga Gabriel Cometeu a falta Tenta a jogada Chega bem de ladrão ali Parte para o campo de ataque Alisson Recuperou com o moral O jogo está tenso Não consegue chegar no campo de ataque Criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta Está saltando o meio de campo Aí dificulta para os atacantes Ela foi desviada Ela foi desviada É escampeio Oreguela Bola no chão Olha para a área Prendeu Jogou atrás Vai para a jogada De fundo Prendeu Jogou atrás Bom o bote O combate Caio Jorge Para Kaique Luan Tenta a jogada pela esquerda Alisson Alisson Para Marinho Gabriel Foi boa a bola Bate para frente Toca a bola na direita Até dá para chutar Chegou perigosamente Olha a chance de mais um Gol Deu certo Não foi na velocidade Mas foi no domínio No chute firme Forte Para o fundo do gol Ele é aquele atacante O Luxemburgo Falava de zagueiro Zagueiro Ele é o atacante Atacante Ele protege Gira Não olha muito para os lados Bate para o gol Ele bate muito bem Tanto de perna esquerda Ele é muito forte fisicamente No corpo a corpo Normalmente ele leva vantagem E já três gols Até em ritmo de olé É provocação Com a torcida adversária Evidentemente E aí na base do lançamento Vai na base do lançamento Faz a bola esticada Deu uma cochilada Perdeu a bola Chega com perigo Olha que boa jogada Olha que boa Bola Gol Que pancada Olha a curva da bola A bola caprichosa A bola ainda bate na trave E vai para o fundo do gol Num chute de raríssima felicidade Diminui o prejuízo Diminui o prejuízo Diminui o prejuízo Gabriel A movimentação foi feita Gol 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 do Santos Gol E aí E aí E aí O cansaço mental que deve bater nessa hora, o cara desaba, não é possível, gol de novo, é uma aprovação mesmo. Disparou lá pela esquerda, lá vem bola pra dentro da grande área. Encheu o pé! Bateu firme, bateu forte, mas bateu pra longe do gol. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora com domínio mais carros para você. Bola esticada. Faz o passe mais longo e foi, bateu pro gol! Isolou! Caiu Jorge. Foi boa a bola, hein? Outra bola lançada. A virada dessa vez foi boa. Marinho. Marinho vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez, uma bola esticada. Vem na chocada individual. Chega com perigo. Quase 31 minutos. Foi boa a bola, hein? Cabeçada! Gol! 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 Gol do Santos! Gol! 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 A torcida agora já não está mais com grito de incentivo. É aquele gripe de vergonha, vergonha. Hoje está cometendo erros absurdos, absurdos. O que eles estão errando de passes e dando gol de bandeja, eles não perdoam. E ganha o arremesso lateral. Alteração feita. Alisson. Fazendo o lançamento do lado direito. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Na hora do passe, foi infeliz. Perdeu a bola. Marinho. Pará. Caio Jorge se apresentou. Acabou lá na direita. Bola foi boa. Arremesso lateral. Busca no meio. Faz o lançamento longo. A virada dessa vez foi boa. Que se manda pelo lado direito. Opa. Faz o cruzamento para a área. Tira. Joga para longe. Olha que boa troca de passes, ó. Vem na jogada individual. Bola lá para dentro da área. Mandar a bola para longe. Alisson. Olha o lançamento. Prendeu belo o drible. Deu uma gengada linda ali para cima. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Orejuela. A ideia é boa. A execução também. Já abriu lá na direita. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gengadinha ali. Faz a abertura do lado direito. Faz a abertura. Orejuela. Caiu Jorge. Marinho. Gabriel. Usou a habilidade. Tocou. Boa bola. Agora sim o toque sai. Chegou perigosamente. Olha o trabalho aqui. Janeiro. moe. O... Mário. Na. São. Não. No. É. No. No. Esticada. Oreguela. Manda para frente. Arma a correria. Marcou a falta. Está certo o juiz. Cada vez mais fica impressionado no futebol. Como um lance é suficiente para que um grupo enorme de pessoas valentes e corajosas entrem em cena. Oreguela. Afasta, joga para longe. Recupera a bola. Marinho. Tem até espaço para cruzar. Serão um, dois, três minutos de acréscimo. Três minutos de acréscimo. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Cruzamento para a área. Tira. Joga para longe. Xingou bem. Foi para o fundo. Cabeçada. Joga. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui o jogo está encerrado. Agora é hora do segue o jogo.